Música Oi, gente! Oi! Oi! Ai, que coisa mais bonita! É isso que você vai falar? É isso que você vai falar, não é? É isso que você vai falar, não é? Não! A CIDADE NO BRASIL Mas quem acompanha com isso? No meu sonho, eu me imaginava com 100 inscritos, a minha plaquinha que eu não trocaria por dinheiro algum e me mandam cada uma das leitoras que eu encontrasse. Pois é. Costumava dizer pro meu marido que um dia que eu ia ganhar um livro, nem que fosse só pra eu mesma ler. Mas eu tive medo de mostrar uma lá de esquileta e bagunceira, um desejo que não se aceita. E assim foi por um bom tempo. O que eu ganhei muito? Quase que eu voava com as paredes. Era frustrante, sabe? Eu aprendi muito a coisa pra conseguir me dedicar e levar a alegria pra quem me assistia. Abri a mão de passar muitos fins de semana com meus pais. Não conseguia dar atenção no meu marinho. E pela falta de tempo, dificilmente eu saí com meus amigos. Parece um pouco que eu tive que repetir isso por dois anos. Até que eu tinha louco. Eu resolvi ser eu mesmo. E não é que coisas boas começaram a acontecer. Há exatamente um ano, eu ganhava com 85 mil inscritos. E eu estava empolgada porque finalmente eu iria ter a minha sonhada plaquinha imaginando o que 2016 esperava. Mas 2016 foi muito melhor do que eu já imaginei. Eu realizei isso no escutinho e os que eu nem me dava o direito de pensar. Fez o meu primeiro milhão. E hoje aqui no dia da festa já estamos perto dos 2 milhões. Eu recebi meu marinho no dia de março em fevereiro. E agora esse mês foi informada que a minha placota com um botão de ouro está a caminho. A gente tem que agradecer. 15 e 15, vocês foram achar o principal pra isso acontecer. Principalmente as que receberam meu convite. E hoje estou aqui junto com as minhas amigas e minha família. E eu estou fazendo o meu melhor que vocês. Eu amo 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 vocês. Algumas pessoas Queria agradecer primeiramente a toda a equipe Que fez essa festa aqui Que, gente, tá demais Quero agradecer a todo mundo Quero agradecer ao cérebro do chupo aqui, ó Eu quero agradecer também a Ana Eita! Eita! Além de ser minha sessão, ela é a minha melhor amiga Eu amo muito ela E se vocês estão aqui agora Se essa coisa tá acontecendo, é graças a ela Pelo trabalho inteiro que ela tem Além de ela ser super eficiente Ela tem paciência comigo, meu Deus do céu Tchau Eu queria agradecer também Ao meu vião Ao meu maridinho Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? Riquê! 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 Então, o Victor se chamou três vezes e ele aparece. Agora o Victor tá errando. O Victor me sabe assim. Se a gente se humilhou. Foi graças a ele, entendeu? Ele sabe que eu tô acostumado. Você quer falar algumas palavras ou não? Dá esse negócio aqui. Eu quero fazer uma gravação. Eu tô trabalhando o dia todo. Eu tô fazendo gravação o dia todo. Essa mulher tava hoje aí. Se eu tenho protesto, sim. Tava numa intermassagem. Eu tava editando vídeo. E aqui, eu tô fazendo snap. E tô de milhão. Eu não vou parar de trabalhar nunca. Não. É, é, é. Pode reclamar? É, você pegou o telefone. Entra... Pra que você pegou o microfone? Para de reclamar. Gente, tô acabei um mínimo que reclamo tanto como você. Tá louco? Olha. Vocês pensaram que eu ganhei a rebola de um acus maior? A confessa do pandemia porto zero. Seja uma esquenta. Entendeu? Eu quero que todo mundo perguntou se vai ter funk. Vai ter funk. Vamos acabar esse esquenta logo. Tá quente. Com vocês, uma das atrações de hoje. É a cantora. Tiana. 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 Capirosa! Foi só pra desfazer, só pra desfazer Hão de dançar Faz, faz, fau. Faz, faz, fai, fai. Fai, fai, fai! Fai, fai. Fai, 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 fai Boa festa, então tchau e até a próxima.